O que era esse lugar? Um antigo monastério na Coreta. Impressionante, né? É. O Santuário do Peregrino é um templo antigo. Seri e o Mestre Cordova escolheram ele como esconderijo do caminho oculto. Sabíamos que o Império viria. Só não esperávamos tão cedo. A Mestra Yunda disse que você viria. É uma honra conhecer alguém que ela tem em tão alta estima. Posso acompanhá-la? Nunca tinha visto uma bruxa e eu tenho tantas perguntas. A travessia do Peregrino fica do outro lado do deserto. Por aqui, Mestre Yunda. Estamos quase lá. Então, o que você acha? É velha, abandonada e no meio do nada. É perfeito. Inimigos à frente. Bem observado. Vai trabalhar para o Sol Guerreira de novo? Eu não sei. Não falo com ele desde que estivemos em Coruscant. Ah, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Se segura, BD. Tchau. Opa. Quantos esconderijos o caminho ainda tem? Não sei, mas eu imagino que não sejam muitos. Tchau. 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 Assim você não se perde. A gente vai achar alguma coisa? Acho que não. Então de que adiante estar por aqui? Pronta, Mary? Logo atrás de você. Atenção ali! Em nome do inseto! Avante! Agora! Ele já erra! Cuidado! Acaba com ele! Para! Você não vai crescer! Se prepara para o combate. O que é isso, soldado? Cuidado! Matem essa coisa! Mais alguém ataca esse! Imperiais no caminho! Nunca! Vamos pescar a era! Caralhado! Eu falei nessa! Um! Fala! Um! 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 O que é isso? O que é isso? Temos que proteger quem pudermos. Só um segundo, eu quero fazer uns ajustes. O que é isso? 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 O esconderijo fica lá? Sim. O templo está abandonado e bem fortificado. O lugar perfeito para se esconder do Império. Foi o que pensamos. Vamos achar o irmão Armias. Espero que sim. Nós vamos seguir por trás. É o jeito mais rápido. Parece ser encrenca. Um para cada uma das garras. Um para cada uma das garras. Um para cada uma das garras. Usa um estimulante. Um para cada uma das garras. 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 Vamos lá. Vamos lá. Me dá um estimulante, bebê. Cuidado. Cuidado. Boa. Um atalho para a base da série. O Império está fechando o cerco. Vamos nos separar. Eu vou atrasar eles. Nos encontramos perto do templo. Mary! Toma cuidado por aí. Eu vou ficar de vigia, Calma. Só você e eu de novo, amigo. Tchau. 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 Tchau.